A anunciadora e bombe papo eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresária e tinha um óleo E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não faço campeão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pediu a prova de amor E no final da festa pediu a prova de amor